E o programa começa num bate-papo com Ciro Trevisan, um escritor de apenas 17 anos, que surpreendeu leitores e críticos com seu livro de estreia, o romance Devenir, uma narrativa densa, cheia de referências ao cinema e à música. Ciro, por que esse título, Devenir? É uma palavra do francês que significa tornar-se. Não tem ela equivalente no português, assim. E esse é o título, na verdade, é um paradoxo com o que acontece no livro, né? Porque não acontece nada. O Ted move, o Ted provoca, incita. O osso é o motor do homem. Todo mundo funciona melhor em silêncio. Eu já escrevia antes, já tinha tentado escrever um romance. Aí eu estava a fim de escrever um roteiro para cinema, só que eu achava difícil a linguagem. Aí, em umas férias que eu estava sem nada para fazer, meus amigos tinham viajado, eu parei para escrever um roteiro. Só que no meio do processo eu percebi que estava muito difícil e eu resolvi transformar num romance. A influência da linguagem cinematográfica é presente aqui na obra, né? Eu escrevo muito parecido com o cinema, eu acho, desde sempre, assim. Os cineastas que eu gosto, eu gosto muito do Gaspar Noé, eu sei muito do Hitchcock, gosto muito do Kubrick. Eu acho que as linguagens, elas, é bom que elas se misturem, assim. Aquelas cartas de tarô me causavam um desconforto, parecido com essas figuras do cigarro. E aí, como eu fumo maço por dia, eu fico achando que a imagem do maço é como se fosse um prenúncio do destino desse dia, entende? O Dostoiévski, o Mutarelli, que são escritores que eu gosto muito, eles têm essa coisa que parece cinema muito, assim, nos livros deles. Agora me fala, tudo bem, era um roteiro, depois você transformou em romance, mas por que falar desses quatro personagens solitários, um pouco errantes? E você tinha 14 anos ali, já pensando nesses temas tédio, a solidão? A solidão é inevitável. Esses temas, eles parecem ser mais, sei lá, os sentimentos mais maduros, assim, mas não acho que não são, não. E eu acho que todo mundo é sozinho, na verdade, assim. É o que está no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, no capítulo zero, né? Que a solidão, ela existe inevitavelmente de qualquer coisa. E isso, se a gente vai se virar bem com ela ou não, é aí que estão os personagens, né? Por isso que tem quatro pontos de vista, né? São quatro pontos de vista sobre a solidão. Raimundo acordou tarde com o cachorro dormindo aos seus pés no sofá branco. Não sabia o que fazer com o tempo livre. Tempo livre pra quem? Pra gastar com quem? O Raimundo, que é o personagem que eu mais gosto, é surgir porque eu gosto muito de velho. Eu gosto de escrever sobre velho também, então sempre tem um velho. Eles têm mais direito de parecerem tristes, eu acho, do que as pessoas mais novas, assim. Você vê um velho triste, você respeita mais. A garçonete surgiu meio inspirada no cheiro do ralo, que tem uma garçonete, no livro do Montarelli, né? Que tem uma garçonete. E os outros dois, eles surgiram naturalmente, assim. Eles são muito parecidos com os amigos meus, em alguns pontos, assim. Os amigos lêem seus livros, seus textos, comentam? Tem alguns que lêem sempre, assim, né? Eu comecei a escrever por causa de uma amiga minha que escrevia, assim. Então, desde que eu comecei a escrever, eu tenho esse pacto com ela, assim. Que tudo que eu faço, quase tudo eu mando pra ela e tal. Esse passo de antes de escrever, depois de escrever, eu acho que em 17 anos é o grande marco da minha vida, assim. Pra quando eu comecei a escrever, que eu acho que mudou completamente. A coisa que eu mais gosto da máquina, eu acho que é o som, são esses barulhos aqui. Isso que dá o ritmo mesmo. Se você for escrevendo assim e tal, as ideias, elas saem junto com o que você peca. Tem umas histórias, assim, que o Nietzsche mesmo, ele escrevia, pisando no pé pra dar o ritmo quando eu escrevia. Eu acho que é a mesma lógica, né? Parece com música isso aqui. Porque eu procurei escrever simples nesse livro. Então, e o ritmo das férias, o ritmo do tédio é o que favorece muito isso, né? Você explicar rápido e fragmentado e simples. Eu acho que é isso, assim. A solidão tem muito a ver com essa simplicidade. Você faz uso dessa prática das citações, né? Você cita muitos músicos, literatura, cinema. O que você falasse um pouco disso e se você acha que tem alguma função ali na condução da história? Toda vez que eu escrevo, eu ouço música. Eu não consigo escrever sem ouvir música. O próprio Raimundo mesmo, ele ouve umas coisas meio ousadas, às vezes, assim. Ele ouve umas coisas meio estranhas e tal. Isso ajuda demais, né? Precisa, pelo menos, indicar que existe alguma coisa daquela música naquele personagem. E o Raimundo é uma referência também, o nome Raimundo. É, vem do poema do Drummond, né? Por que você escolheu isso? Porque, para explicitar que realmente se chamar Raimundo não é uma solução para nada, né? A prova está aí no livro. Ficava nesse ciclo, sujando e espalhando o que comia no que fumava, o que bebia no que comia, o que comia no que bebia. Terminou o café da manhã com o cigarro sujo de gordura e café, a xícara sujo de gordura e tabaco e o guardanapo de cafeína e tinha um possível câncer de pulmão. Tchau.